O que mal O que mal O que mal Lembrando que essa menina Vem gorda semana e quer se aproveitar A vista na tropa de marola Ela tenta de tudo pra ser aproximado Os amigos subiram o balão e falaram Pra ela experimentar te sabotando Já era pra rodar Desce na pirão e sobe devagar Puxa a prendição e fala que tá muito bom O MC porra que vai te sabotar E tu vai foder hoje na onda do balão O que mal Ela me chamou pra conversar Disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola Pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto isso é fato E tem o cara de safado Paro com várias do lado Eu sou o terror dos recalcados Então não é só cara não Não tô prestando não Postura de mau elemento Bigode infinim Seu sobrenome é problema Falaram pra mim Fama de filha da puta Gosta de ilusão Com sorriso meia boca Jeito de putão Ele é tralha demais Aí que meu tesão desperta Ele é tralha demais Aí que meu tesão desperta Deus me livre Quem me dera Deus me livre Quem me dera Se eu pego esse garoto Eu dou uma coça de peteca Se eu pego esse garoto Eu dou uma coça de peteca No timão Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah E lembrando que essa menina Vem toda semana e quer se aproveitar A vista na tropa de marola Ela tenta de tudo pra se aproximar Os amigos subiram o balão E falaram pra ela experimentar Te sabotando Diarreira vai rodar Desce na pirão E sobe devagar Puxa a prevenção Te fala que tá muito bom O MC porra que vai te sabotar E tu vai foder hoje na onda do balão O que mal, o que mal, o que mal Ela me chamou pra conversar Disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola Pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto isso é fato E tem o cara de safado Paro com várias do lado Eu sou o terror dos recalcado Então, não é só cara não Não tô prestando não Postura de mau elemento Bigode infinim Seu sobrenome é problema Falaram pra mim Fama de filha da puta Gosta de ilusão Com sorriso, meia boca Jeito de putão Ele é tralha demais Aí que meu tesão desperta Ele é tralha demais Aí que meu tesão desperta Deus me livre Quem me dera Deus me livre Quem me dera Se eu pego esse garoto Eu dou uma coça de pepeca Se eu pego esse garoto Eu dou uma coça de pepeca O que mal